O presidente da Câmara e candidato ao governo do Estado pelo PMDB, Henrique Alves, votou nesta fundação cultural aqui do Estado. Ele veio acompanhado de familiares, assessores e também do ministro da Previdência, Garibaldi Alves, que demonstrou confiança na vitória do primo Henrique Alves. Há duas pesquisas balizando duas coisas diferentes. Uma, a da Certos, que dá praticamente um empate técnico e dá apenas uma diferença de três pontos para o candidato Alves. Mas a do Ibope é mais negativa, né? Mas de qualquer maneira eu confio muito no que a gente vê nas ruas. Então eu me reservo um prognóstico mais seguro mais tarde. Eugênio Bezerra, Rede TV, nas eleições 2014.